Oi pessoal, a gente já fez um vídeo aqui falando das melhores raças para apartamento Vou colocar o link aqui em cima E hoje eu vou falar das raças que não são adequadas para apartamento Vamos lá? Aproveita que você está vendo esse vídeo, curte a gente nas redes sociais Segue a gente lá no Facebook, no Twitter, no Instagram e também no Snapchat Assim você sempre fica por dentro das nossas novidades Vamos então às piores raças para apartamento As raças que você não deveria ter dentro de um apartamento As raças de cachorro, elas têm diferentes níveis de energia Existem cachorros com energia moderada, cachorros com energia alta e cachorros com energia baixa As raças ideais para apartamento são aquelas com energia moderada ou baixa As raças muito agitadas, elas precisam de bastante espaço para correr E muito espaço para brincar e precisam de bastante passeio Lembrando que todas as raças precisam passear Mesmo as raças que ficam em apartamento, mesmo os cães que ficam dentro de casa E até os cachorros que ficam em quintais Muita gente tem um quintal bem grande e acha que o cachorro não precisa passear Porque ele já tem muito espaço para correr Mas não é assim que funciona Os cachorros são animais andarilhos Na matilha, na natureza, eles andam quilômetros atrás de comida Então andar faz parte da natureza de um cachorro E é essencial para que ele fique sempre equilibrado e com um lado psicológico saudável Então, se você quer ter um cachorro equilibrado e saudável em todos os sentidos Você precisa passear com ele Não importa se ele mora num quintal gigantesco e ele corra bastante Ele precisa passear, farejar lugares novos, sentir cheiro de outros cachorros Enfim, ele precisa dessa experiência todos os dias Então, se você mora em apartamento e tem um cachorro pequenininho Ou se você mora em casa e tem um cachorro grande no quintal Não importa, você vai ter que passear todos os dias Então, se você está querendo ter um cachorro Tenha em mente que você vai precisar de um tempinho todo dia para passear com ele Então vamos lá As piores raças para apartamento Dentre essas características que eu falei Algumas raças se enquadram nessa categoria de que não são ideais para apartamento Os cachorros pastores, por exemplo São cães de trabalho São cães de trabalho São cães com alto nível de energia E são cães que precisam de bastante espaço para correr e se exercitar Não são cães ideais para você deixar trancado dentro de casa, no apartamento No caso, por mais que você passeie, você não vai conseguir suprir as necessidades desse cachorro E a gente fala do pastor alemão, do pastor canadense, do pastor belga, do Border Collie E de outros pastores grandes que têm alto nível de energia E precisam de uma casa com quintal, de um sítio, até de uma fazenda, no caso do Border Collie Para poder ser um cachorro equilibrado Um apartamento vai fazer mal para esse cachorro Ele não vai ficar feliz Não vai ter o que ele precisa E vai acabar transportando isso para comportamentos indesejáveis Como, por exemplo, destruição de coisas Destruição de objetos E até a autodestruição Que é a dermatite por lambedura Enfim, o cachorro acaba ficando muito entediado Porque ele não tem a dose necessária de exercício E acaba lambendo as próprias patas E o próprio corpo E acaba criando feridas Então, esse cachorro não é um cachorro feliz Então, não tenha essas raças no seu apartamento Outra raça que a gente não recomenda para apartamento é labrador Os labradores são cães super dóceis E são cães maravilhosos para crianças Eu mesma já tive uma labradora chamada Preta Que foi a minha paixão de adolescência Só que são cachorros que precisam morar em casa Mas, assim, também não são aqueles cachorros para ficarem no quintal o tempo todo Porque são cachorros completamente dependentes do dono Precisam de muita companhia Muito carinho Muita brincadeira junto com o seu dono Mas são cães com bastante nível de energia Então, em apartamento, eles costumam ficar bastante estressados E principalmente o labrador Eles tendem a fazer bastante destruição Ruer móveis Ruer objetos Destruir coisas Porque ele está entediado Não tem nada para fazer A energia dele não foi extravasada E ele acaba focando em outras coisas Normalmente coisas erradas Então, se mesmo assim você quiser insistir em ter um labrador no apartamento Saiba que você vai ter que passear No mínimo Uma hora de manhã E uma hora à noite Então, se você não tem esse perfil atleta Se você não é de sair muito Se você não gosta de andar Se você não gosta de correr Se você não vai fazer atividades com o seu cachorro todos os dias O ideal é que você escolha outra raça Tá bom? Outra raça que gera bastante controvérsia em relação à casa ou apartamento É o Golden Retriever O Golden Ele também, assim como o labrador É muito dócil Muito apegado E muito bom para criança Mas ele é um cão bem grande E também precisa de bastante exercício Ele é um pouco mais calmo que o labrador O labrador tem um nível de energia maior Mais alto O Golden é mais calmo E muita gente tem Golden em apartamento No Rio de Janeiro a gente vê muito Golden E são Goldens que vivem em apartamento E eles conseguem se virar bem Eu não incluí eles na lista de ideais para apartamento Porque eles não são ideais para apartamento São cães muito grandes Com nível de energia moderado Mas enfim Que precisam de bastante espaço Para brincar e para correr Mas é possível ter sim um Golden em apartamento Você só tem que passear bastante Uma hora por dia e uma hora à noite Assim como os labradores Mas os labradores são ainda mais agitados Precisam de mais exercício ainda que o Golden O labrador não recomendo de maneira nenhuma ter apartamento O Golden dá para ter apartamento Se você fizer bastante exercício Existem outras raças também que não são cães pastores Mas são cães de trabalho Que precisam de bastante exercício também E bastante estímulo mental Principalmente adestramento Brincadeiras Enfim Eles precisam de bastante estímulo Que são os cachorros de guarda Por exemplo O Rottweiler O Doberman Esses cachorros Não são ideais para apartamento também Eles precisam de bastante estímulo Eles precisam de espaço Eles precisam estar sempre em contato Com coisas diferentes Não são cachorros para ficar dentro de casa O tempo todo Dormindo o dia inteiro Vendo televisão com o dono o dia inteiro São cachorros mais ativos E que precisam de bastante estímulo mental Então também não recomendo cães de guarda Para apartamento Não é uma boa ideia Outro tipo de cachorro Que você não deve ter em apartamento São cachorros muito agitados Independentemente do tamanho dele Por exemplo O Jack Russell O Jack Russell é um cachorro Que muita gente tem apartamento Porque se deixa enganar Pelo seu tamanho pequeno Mas são cães muito agitados São cachorros de fazenda Que precisam correr muito Fazer muito exercício Para poder suprir a necessidade psicológica E física Então eu não recomendo o Jack Russell Para apartamento também Se você mora em casa Tudo bem ter um Jack Russell Ou num sítio Mas em apartamento Eu acho melhor escolher outra raça Mais tranquila Mais Com energia mais moderada Que ele vai ser um cachorro mais feliz É isso gente Essas são as raças Que eu não recomendo para apartamento Se você tem um desses cachorros em apartamento Comenta a sua história aí nos comentários Fala para a gente Como que você faz com o seu cachorro Como que você passeia Que tipo de atividade você faz com o seu cachorro E como é a sua experiência Assim você ajuda também Outras pessoas que estão na dúvida Tá bom? Se você quiser saber Os preços das raças dos cães Tem uma tabela lá Com todas as raças No nosso site TudoSobreCachorros.com.br E eu também vou botar o link Aqui na descrição do vídeo Para você ver Quanto custa mais ou menos Cada raça de cachorro E também tem um guia de raças Com tudo sobre todas as raças Você vai ver nível de energia Expectativa de vida Saúde Personalidade Prós e contras Galeria de fotos Enfim Tudo sobre todas as raças No guia de raças O TudoSobreCachorros Eu também vou colocar o link aqui embaixo Para você também visitar E assim poder tomar uma decisão Bastante consciente Porque o nosso objetivo aqui Não é discriminar nenhuma raça Ou enaltecer outras raças Não é nada disso A nossa intenção é informar Educar E mostrar para você As características dessas raças E aí baseado nisso Você toma uma decisão consciente Para que você não se arrependa depois Não queira doar o seu cachorro Não abandone ele na rua Não é mesmo? Então o ideal é que você saiba O que você está fazendo O importante é você se informar Tomar uma decisão racional Não por impulso Não porque viu um filhotinho fofo Não porque acha bonito o cachorro Mas sim porque você acredita Que aquele seja o cachorro ideal para você E a gente também tem um vídeo aqui De como escolher o cachorro ideal Onde a gente falou com veterinários Adestradores Para poder ajudar você ainda mais Nessa decisão Eu vou colocar o vídeo aqui em cima também E aí você vai poder Tomar a decisão mais acertada Para a sua vida E ter uma vida plena e feliz Ao lado do seu melhor amigo De quatro patas Eu sou a Lina Medina Esse é o canal TudoSobreCachorros Assina o canal Para ficar sempre por dentro Das nossas novidades E não perder nadinha Dá um gostei no vídeo Se você tiver gostado E compartilha esse vídeo No seu Facebook Para ajudar ainda mais pessoas A tomar a decisão correta Tá bom? Um beijo E nos vemos na próxima Tchau 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 Tchau